Música Cheio de espinho eu tenho que tomar maior cuidado Na hora de pisar pessoal Ai Saiu que eu descobri uma da Karu Que tem o espinho maior do mundo Porque é desse tamanho Vou me aproximar um pouquinho Ai 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 Eita peixe O peixe está meio podre Olha aqui ó Vou abrir Deixa eu ver aqui cortar com a faca Salve galera do canal Aqui é Fábio de Melo Para mais um vídeo Ok pessoal O vídeo de hoje é bem interessante Vou mostrar a vocês aqui Eu passando aqui na roça O fruto de Madacaru Que é a Madacaru Vocês não sabem Muita gente não sabe É uma planta que simboliza Praticamente o Nordeste Como a gente está aqui na Bahia Uma seca retada No calor da bexiga Que nunca vi um negócio desse não Ai eu estou curioso pessoal Saber que eu nunca tinha visto esse fruto Eu quero abrir esse fruto aqui Para a gente ver Como é dentro Se você sabe desse fruto Ou se come Ou se não come Comenta aí no canal pessoal Se é a primeira vez que está vendo esse vídeo Já sabe pessoal Se inscreve no canal E ativa o sininho Aí embaixo pessoal Muita gente está se inscrevendo Mas tem que ativar o sininho Valeu Vamos lá Agora só que aqui pessoal É o seguinte É muito alto o pé Eu vou agora passar para o outro pé ali Que tem uma fruta mais baixa Valeu Vem comigo Pessoal Pessoal antes de ir para aquele outro pé ali Que eu vou pegar a fruta Eu vou mostrar para vocês aqui O que eu descobri Uma da Karu Que tem o espinho maior do mundo Porque é desse tamanho o espinho Eu tenho que mostrar para vocês Agora aqui no chão Está cheio de espinho Eu tenho que tomar maior cuidado Na hora de pisar pessoal Agora furou Meu Deus Ai mamãe do céu E furou Olha para aí Olha para isso Vixe 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 Ó Quem Deus Pai o tom de espinho Eu tenho que arrancar isso aqui Para mostrar para a galera Para o pessoal ver Que aqui é o maior do mundo Gente Não existe isso não Eu vou tentar cortar Aê Pessoal olha aqui É o maior espinho de Madakaru do mundo Olha aqui Vê se está mostrando para a galera direitinho Deixa eu encostar aqui Ó Ó Olha só Ó o tamanho desse espinho pessoal É grande demais Ó Ó Quase uma chave Então desafia alguém que ache o espinho maior do que esse aqui Valeu Mostra aqui de copé Olha está vendo Tudo espinho de Madakaru Valeu pessoal Então é isso aí Descobrindo agora o maior espinho do mundo Ó Cada um grande rapaz Pelo amor de Deus É cada um grande Só Deus sabe Olha o tamanho dos bichos Cadê Olha o tamanho desses espinhos Pronto pessoal Vamos lá agora ver o nosso fruto Do Madakaru Que é o que a gente está procurando Nós já estamos aqui no outro pé de Madakaru Que aqui está cheio de pé de Madakaru Tem pé de mozeiro Várias coisas Mas o nosso interesse é tirar essa fruta aqui Valeu pessoal Vamos aqui agora tirar Essa fruta Veja como é interessante É pessoal Veja aqui direitinho Vamos ver aqui de pertinho Pessoal Já peguei a câmera aqui agora Para mostrar a vocês agora Direitinho A fruta aqui Olha como é bonitinha pessoal Aqui eu vou tentar Vou me aproximar um pouquinho Ai 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 Eita peixe Meu Deus Socorro meu Deus Socorro Meu Deus Furou 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 Eita espinho grande da peste Rapaz Seu piso mais forte Olha o tamanho Rapaz Olha Eita bexiga Olha Rapaz Que peste é essa aqui Pelo amor de Deus O espinho violento Olha gente Esse espinho aqui Esse espinho aqui Olha Exi mania É gigante Rapaz Quase lasca meu pé Todinho aqui Já vem Meu Deus do céu Então pessoal Deixa eu pegar aqui Essa fruta aqui Vou arrancar aqui Para vocês verem Rapaz Tenho mais cuidado Com os espinhos aqui Eita aí Prontando o corpo Pronto Vou pegar aqui Agora Vamos mostrar Ai Trabalho Danado Rapaz Pelo amor de Deus Mas para os inscritos Tem que Ô meu pé Tá doendo aqui Porra Pegou aqui embaixo Do dedo É a dor da peixe Peste tem um veneno Então pessoal Vamos matar a cruzidade Aqui agora Peste tá meio podre Olha aqui Vou abrir Deixa eu ver aqui Cortar com a faca Vou pedir para alguém Filmar aqui E para mostrar direitinho Filma aqui Direitinho assim Isso Para o pessoal ver Olha pessoal É tão bonitinho Então tá até de comer Eu vou mentir Olha lá Para as pessoas verem Olha Olha como é bonitinho Por dentro Filma aí direitinho Ó Fica parecendo Olha Parece que é um bichinho Aqui Rapaz Não vou mentir não Fica parecendo um morotó Aqui Deixa eu mostrar para as pessoas Para não fazer sombra Fica parecendo pessoal Aqui ó Um morotó Essa parte branca Vixe Mariquem dos pais E parecendo kiwi Também por baixo Agora pessoal Vou ver agora o cheiro Tem sabor isso aqui Viu Eita Cheiro gostoso Menino Menino Para essa espécie Orgut Negócio bom Agora eu vou provar Um pedacinho Vou mentir Nunca provei Não façam isso em casa Pessoal Eu sei que não é veneno Se fosse veneno Pessoal tinha comentado Mas não sei se pode comer Isso aqui não Só quero provar Para vocês verem Eu vou comer pedacinho Olha lá Ó É gostoso Tem um cheiro Gente Um cheiro de É um cheiro de shampoo Com cheiro com morango E iogurte misturado Bem gostoso Vou comer mais Eita bexiga Gostoso Então é isso aí pessoal Se vocês sabem o nome Dessa fruta aqui Bem gostosinha Aqui vem do Manacaru Vocês comentem aí no canal Se você gostou De ver um pouquinho Da natureza do Nordeste Deixe seu like aí embaixo Tá certo Compartilhe o vídeo E fique inscrito pessoal Um abraço Tamo junto pessoal E eu saio com meu dedo furado Mas mesmo assim É nóis